Apaga-me Apagaram tudo, pintaram tudo de cinza A palavra no muro ficou coberta de tinta Apagaram tudo, pintaram tudo de cinza Só ficou no muro, tristeza e tinta fresca Nós que passamos apressados pelas ruas da cidade Merecemos ver as letras e as palavras de gentileza Por isso eu pergunto a você no mundo Se é mais inteligente o livro ou a sabedoria Que tudo é uma escola, a vida é um circo A palavra me liberta, já dizia o profeta Apagaram tudo, pintaram tudo de cinza Só ficou no muro, tristeza e tinta fresca Por isso eu pergunto a você no mundo Se é mais inteligente o livro ou a sabedoria O mundo é uma escola, a vida é um circo Amor, palavra que liberta, já dizia o profeta Amor, palavra que liberta, já dizia o sexe Abertura